Música Os parlamentares aprovaram em plenário o projeto de lei que altera emendas parlamentares impositivas previstas no orçamento deste ano. A matéria é de iniciativa do Poder Executivo e corrige inadequações de ordem técnica que impediram o pagamento de aproximadamente 180 emendas dos deputados. O projeto também incluiu no texto outras três emendas do deputado Padre Pedro Baldiceira que não puderam ser pagas no ano passado. A matéria passou na Comissão de Finanças pela manhã e a tarde já foi aprovada em plenário para permitir o pagamento das emendas agora em novembro. Deu oportunidade para que os 40 deputados pudessem fazer as modificações necessárias no destino, ou seja, no município a ser destinado o recurso, bem como também o objeto. Foi feito com muita tranquilidade, a Comissão de Finanças trabalhou bastante, a Coordenadoria Estadual do Orçamento também trabalhou bastante, foi finalizado, todos foram contemplados. Agora aprovado no plenário, o presidente vai mandar o autógrafo para o governador para sancionar o projeto de lei. E com certeza absoluta, fruto de uma conversa com o presidente, que o presidente Soperso já teve com o secretário da Fazenda e o governador, será pago todas as emendas ainda no mês de novembro de 2022.